Prazeres A primeira olhada pela janela de manhã, o velho livro de novo encontrado, rostos entusiasmados, neve, a mudança das estações, o jornal, o cão, a dialética, tomar banho, nadar, velha música, sapato confortável, perceber, nova música, escrever, plantar, viajar, cantar, ser amigo. A primeira olhada pela janela de manhã, o velho livro de novo encontrado,